Olá pessoal, aqui é a Inara e esse é um vídeo especial Clube da Casa, em que vários youtubers de casa e decoração se reúnem para trazer dicas para vocês. E nesse especial a gente decidiu falar um pouquinho sobre faxina e organização da casa de meio de ano. Então cada uma das participantes, eu vou deixar o link de todos os canais aqui embaixo no box de informações para vocês. Cada uma vai trazer uma dica diferente para você limpar ou organizar um espaço diferente aí na sua casa. E quem me convidou para gravar esse vídeo para vocês foi a Cristina, eu vou deixar o link do canal dela aqui no card para vocês poderem conhecer, poderem conferir o trabalho dela também, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu decidi falar um pouquinho sobre a lavagem e o cuidado que a gente precisa ter com a roupa de cama, porque a gente está nesse período de frio, que os dias já começam a ficar um pouquinho mais gelados e a gente começa a retirar cobertor, edredom de dentro dos armários, de dentro do guarda-roupa. E não é incomum a gente precisar lavar essas peças depois de elas terem ficado tanto tempo guardadas, né? Então eu trouxe para vocês algumas dicas, algumas dicas muito simples, na verdade, mas que eu acho que podem ajudar vocês. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir as dicas que eu separei para vocês hoje. Bom, eu acho que a primeira dúvida que surge é de quanto em quanto tempo lavar essas peças, né? Com relação ao lençol, fronha, o ideal é você trocar uma vez por semana, porque elas permanecem em contato com o nosso corpo por muito tempo, então elas absorvem a oleosidade da nossa pele, do nosso cabelo. Então é legal você trocar essa roupa de cama pelo menos uma vez por semana. Já com relação aos edredons, cobertores, como são peças mais pesadas e peças que a gente usa uma vez por ano, quando está frio, você pode lavar pelo menos a cada seis meses ou até mais, se você conseguir conservar essas peças limpas por mais tempo. Porque querendo ou não, cada vez que a gente vai lavar, por mais cuidado que a gente tenha, essas peças acabam desgastando um pouquinho também. Então é legal você ter um cuidado aí pra você poder conservar elas por muitos e muitos anos. Já com relação aos travesseiros, o ideal é lavar pelo menos a cada seis meses também ou quando você vê que está muito sujo, porque eles estão sempre em contato com a pele do nosso rosto, então absorvendo a oleosidade da pele do nosso rosto, do cabelo. Então é legal você lavar pelo menos a cada seis meses também. Com relação aos lençóis e fronhas, geralmente eles podem ser lavados na máquina, mas o ideal é sempre você dar uma olhadinha na etiqueta do seu jogo de cama pra ver quais são as instruções de lavagem, de secagem. Pode ir pra máquina mesmo. Algumas peças mais delicadas talvez seja necessário você colocar dentro de um saco de proteção antes de ir pra máquina, então dá uma olhadinha nisso pra não ter nenhuma surpresa desagradável na hora da lavagem. Uma dica muito legal que eu uso aqui em casa, que eu gosto bastante, é dar uma sacudida no lençol antes de colocar na máquina, porque aqui em casa tem uma gatinha, como vocês sabem, né? E ela acaba subindo em cima da cama, então deixa bastante pelo ali. Então eu gosto de dar essa primeira sacudida pra remover um pouquinho dessa primeira camada de sujeira, poeira, pelo. Outra dica importante com relação aos lençóis e fronhas é você separar por cor, então separa os jogos de cama brancos dos coloridos, porque o corante de algumas peças coloridas podem acabar manchando as suas roupas brancas se você decide lavar tudo junto e ao mesmo tempo, né? Uma dica que eu gosto bastante é que eu uso aqui em casa, principalmente com blusinha, calça também nova, que eu vou lavar pela primeira vez, é colocar um pouquinho de sal na água na hora de lavar, porque o sal ajuda a fixar um pouquinho melhor a tinta. Com relação aos travesseiros, que eu particularmente acho que é a parte mais chata, o mais chatinho de lavar, a dica também é você dar uma olhadinha nas instruções da etiqueta do seu travesseiro, pra ver se ele pode ir pra máquina, pra ver se ele pode ir pra secadora. Aliás, eu vou deixar até aqui em cima pra vocês no card, um post lá no blog que tem tudo certinho, né? O que cada símbolo da etiqueta significa, pra você poder se guiar, se você não tem muita noção, acho que vocês vão gostar, dêem uma olhada. Mas começa olhando a etiqueta e se puder ir pra máquina, geralmente travesseiros de poliéster, de penas, eles podem ir pra máquina normalmente, que não tem problema nenhum. Então coloca na máquina ele de pezinho, na vertical, sempre dois travesseiros por vez, no máximo, pra equilibrar a máquina. Outra dica muito legal também é você usar sabão líquido, porque ele não acumula ali, então vai facilitar muito na hora do enxágue também. Na verdade, aqui em casa, o meu problema é que eu não tenho uma máquina de lavar, eu tenho só um toquinho com uma capacidade muito pequena, então eu sempre acabo lavando um travesseiro por vez só. Sempre começo colocando a água, depois eu jogo o sabão líquido, dou uma mexidinha ali e mergulho o meu travesseiro e coloco pra lavar e dá super certo. Agora, se você tiver uma máquina em casa, com certeza vai facilitar muito o seu trabalho. Outro cuidado muito importante é na hora de secar os travesseiros. Você precisa ter muito cuidado antes de trazê-los de volta pra dentro de casa, pra ter certeza que todo ele, inclusive o interior, secou direitinho pra não mofar depois. Outra dica muito legal é você afofar ele de vez em quando, pra ter certeza de que todo o interior ali vai secar por completo. A dica é você lavar os travesseiros a cada seis meses, pelo menos, mas pelo menos uma vez por mês, leve eles pra fora, deixa eles dar uma arejada ali no sol também. Já com relação aos cobertores e edredons, começa dando uma olhadinha se eles também podem ser colocados na máquina de lavar. E se puder, outra dica importante é você dar uma olhadinha na capacidade da sua máquina. Talvez ela não suporte o peso e você precise levar essa peça pra ser lavada numa lavanderia especializada. Aqui em casa eu lavo na mão mesmo os edredons mais pesados de casal. Agora eu consigo lavar os edredons mais fininhos, tipo edredom de solteiro. Eu consigo lavar no meu tanquinho também, sem problema nenhum. Se ele permitir que você coloque na secadora também, vai ajudar bastante na hora de secar, mas eu geralmente coloco no varal mesmo e deixo ele secando. E por isso é muito importante você lavar essas peças, edredom, cobertor, travesseiro, em um dia que tá sol, em uma semana que tá ensolarada. Porque se você resolver lavar numa semana que tá chovendo bastante, vai dificultar muito, porque ele não vai secar completamente. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu separei pra vocês. E agora eu convido a Nina do Tu Organiza. Eu vou deixar o link pro canal dela aqui no card pra vocês. Ela também vai trazer dicas pra vocês de faxina e de organização de meio de ano. Então deem uma olhada que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo pra mim, porque ele é muito importante. E se você estiver chegando no canal agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aproveita e me acompanha também nas redes sociais, a sua casinha arrumada em todas elas. E é isso. Um super beijo pra você e se inscreve no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!